Bom gente, esse vídeo vocês pediram bastante e vai ser um tour. Vou mostrar mais ou menos como é que é uma estante de livros. Pra quem não sabe, nessa parte aqui, tá vendo? Esse armário é uma estante. É só você fazer assim, ó, que ela abre e tipo, ó, tem minhas bagunças. Aí eu vou mostrar aos poucos. Um pouco mais afastada, ela é assim. E agora eu vou mostrar por cada minchozinho dela. Começando pelo lado de cima. Em um lugar que tipo, onde não cabe dentro do meu quarto, eu enfio aqui. Então, aqui é aqueles papéis de anotação, sabe? Pra anotar recado de telefone e tudo mais. Aqui é um potinho de clips. Vou tentar um clips aqui dentro. Aí aqui tem a senha do wi-fi aqui de casa. Aqui é um pote que tem aqui, tem um espelho. Eu nem lembro o que que ficava. Aí esse aqui é tudo porta-lápis. Porta-lápis. Porta-lápis é que tem lápis de cor, canetinha. Mas caneta daquela Pilot. Não, Pilot não. Essa é da Bic mesmo. E tem um monte. Aí aqui é um porta-treco que tem tinta. O meu negócio do MacBook pra carregar. Mais tinta pra impressora. E aqui, gente, vocês não têm noção. É DVD de tipo, Miley Cyrus, quando eu era fã mesmo. Aqui eu não tenho coragem de jogar fora, nem de dar. Jonas, minha época de Disney. Aí aqui tem um monte. Ava Lavigne, DVD do Jonas da série. Eu gostava muito. E aqui é um negócio com um monte de pôster. Pôster, pôster, pôster. Que vem aquelas revistas da Capricho. Então eu tenho todos guardados. Aí aqui eu tenho um livro de colorir. Aqui, por sinal, não colorir. Só colorir um negocinho desse. Tem um livro que é até da minha avó. Que é a Deuxina. Que é muito legal, muito emocionante. Tem a trilogia de 50 tons de cinza. Aí agora, nessa estante. Que é tipo, exatamente debaixo da outra. Tem um monte de livro que tipo... Eu comprava muito livro quando eu era mais adolescente. Então tem muito livro de romancezinho. E eu gosto bastante de livro de romance. A trilogia... Na verdade, é trilogia. Não, não é mais trilogia. São quatro livros da seleção. E um de contos da seleção. Bem legal. Só que tipo, me irrita um pouco a... Protagonista. Não vou falar de cada livro, porque senão vai demorar muito. Arlon Colman é tipo, meu autor favorito. Aí tem Depois dos 15, A Menina que Roubava Livros. Bruno Vieira, né? Tem uma série mediadora. Tem... Eu adoro livro de poesiazinha. Aí tem o da Ana Carolina e tem do Paulo Leminski. Aí basicamente é isso. Ana Montana e eu. Lembrando a minha época de Disney. Esse aqui é um livro que eu ganhei da minha professora. Aí aqui. Esses livros são muito fofinhos. Da Emily Griffin. Mais do Alan Coben. É porque a gente tem uma coleção de livros aqui em casa dele. Porque todo mundo aqui em casa gosta. Só que fica no quarto do meu irmão. Meu irmão ama mais ler do que eu. Então... Ele tem muito livro no quarto dele. Aí tá. Esse aqui. Eu nem lembrava desse livro. Acho que eu não li. Esse eu ganhei de presente de um amigo muito querido. Só que tem aqui em casa. Eu tenho pena de tirar do plástico. Vocês acreditam? Retardada, né? Aí... Tem essa coleção aqui. Que eu nem lembro mais qual é a coleção. Os Imortais. Ah, essa série é legalzinha. Só que é mais realmente pra adolescente. Minha melodia. Bonito. Temos. Positivismo jurídico. Bobito é muito chato. Esse aqui eu comprei porque tava o mesmo valor comprar o Príncipe separado e comprar com esses três livros. Eu só li o Príncipe, mas vejo os três. A série do Divergente. Que um livro tá com minha amiga. Outro tipo de livro que eu gosto muito. É tipo suspense meio policial. Esse aqui, Eu Sou Deus, é muito legal. Esse aqui eu ganho de aniversário de uma amiga. Eu amo o livro capa dura. Belo Desastre também é legal. E esse autor é muito bom. George Falette. Memórias de um vendedor de mulheres. E Eu Sou Deus. Muito legal, gente. Esse aqui também é nesse negócio de suspense. Ressurreição é uma série que tinha. Não sei se era da Netflix. Ressurrection. Muito bom também. Esse aqui eu não lembro de ter lido, confesso. Esse é bem legal também. Como eu era de você, meu amorzinho, sabe? Viu o filme e tudo. Mais coisas de suspense. Temos ainda Jonas Brothers. Música. Esse é legal também. Mundo Sem Fim. Quem fala? Esse livro é muito legal. Hipnotista. E tem um... Deixa eu ver se tá aqui. Eu acho que tá com minha mãe. Tem um livro chamado Eu Mato. É tipo sensacional, gente. Aí é mais coisa de suspense mesmo. Relatório da Cia. Garota que eu quero. A menina que roubava livros. Nesse estilo de livro. Lado Bom da Vida. McFly, né? Porque convenhamos. Eu gostava muito. Aí agora essa última prateleira. Ah, outra coisa que eu esqueci de dizer. Não tem uma ordem. Tipo, como que eu organizo? Não sei o que. Eu fiz mais livros pequenos. Livros maiores. Sabe? Na questão de tamanho mesmo. Aí, querido John. Eu gostava muito de Nicholas Sparks. Hoje eu não gosto mais. Mas tá aí, né? Não vou doar. Porque, tipo... Eu gosto de ter. Mesmo não lendo tanto. Eu gosto bastante de Nora Roberts. E esse livro também é muito legal. Fala sobre balé. Dança dos sonhos. Extraordinário. Ah, é muito lindo. Eu amei o filme. Escarpeta. Defesa de Jacob. É um pai que vai... Os pais vão defender o filho. Não é muito legal. Temos Eclipse. Gente, vocês já perceberam que eu gosto bastante de triologia. Esse tipo de coisa. Aí aqui, ó. Também é triologia, fetiche, cobi, sucessão. O Chamado de Cuco. É legal. Renato Luizzo. E aqui é outra baguncinha. Que ficam os livros menorezinhos. Que são os livros que, tipo... Sidney Sheldon. Que são dois em um, sabe? Aí tem os livros de Bolso. Luiz Fernando Veríssimo. Eu gosto bastante de Crônica. Iracema. Marta Medeiro. Como eu disse, eu gosto de Crônica. Aqui tem uma Bíblia. Aí aqui tem os livros mais infantis, sabe? Não, esse é a Senhora Roberts. O Segredo, gente. Esse livro é sensacional. Isso aqui era quando eu era menor que minha mãe me deu. Por verdade. O Pequeno Príncipe. A Breve Segunda Vida de Brie Tamer. Aí de Volta ao Mosteiro. Aí acaba. Aí aqui eu tenho uns... Marca a página. Isso aqui é um albuzinho que minha amiga me deu. Muito fofa. Tem um monte de foto. Eu catei algumas pra colocar no mural. E isso aqui, eu nem lembro. É uma caixinha de Eucaristia. Que tem... Algumas coisas de... Como que é o nome? Tipo, joiazinha. Então... Eu quase não uso. Parece que eu tenho alergia a tudo. Mas ele tá aqui. Nesse baú aqui, também tem mais alguns livros. Que é... Eu tenho toda a coleção do John Green. Tem um livro sobre religião. Livro das religiões. Quando eu tava tentando entender mais. Sobre o que eu acreditava e tudo mais. Aí... Eu tenho um livro muito legal. Que se chama A Constituição da República. Livro de mediação. Acesso à justiça. Livro de como usar a internet pra alavancar suas vendas. Aí esse aqui também é muito legal. O Mário Sérgio Cortella. Os livros dos ressignificados. É um amorzinho. É... Uma conversa entre o Leandro Karnal e o padre... Fábio de Mello. Aí tem esse livro aqui. Ele é novo parque. Aí tem mais coleção de crônicas. Tem uma coleção também. Coletânea de legislação sobre direitos humanos. E tem esse livro. Os filósofos. Nem sei quando eu comprei. Só sei que... Ai, gente. Eu não sou fã de filosofia. Mas eu precisei comprar ele pra alguma coisa. Basicamente é isso. Bom... É... Não dá pra falar sobre todos os livros individualmente. Mas... Eu já li, tipo... Eu não dei pra ter lido uns três ou quatro daqui. E eu gostava muito de ler. Só que parece que a faculdade vai te consumindo num ponto que você... Quando você lê tanto na questão de direito, parece que você não quer ler mais sobre... Outra coisa. Parece que a mente já tá cansada. Quando eu deito na cama, antes eu gostava de ler um livro. Agora eu só quero dormir. Tipo, apago. Eu não quero ficar... Sabe? Enfim. E eu leio muito livro online. Só que não com tanta frequência como eu lia na época de ensino médio. Mas, ó. É bastante livro. Quem sabe eu fale, tipo... Sobre alguns específicos que vocês quiserem. Posso fazer um vídeo sobre eles. Mas... A princípio... É essa estante. Minhas baguncinhas na primeira e na última... Na última... Estantezinha. Aí completo o quarto. A decoração do quarto. Eu espero que vocês tenham curtido. Um beijão pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.